Música 10 horas e 44 minutos, um ótimo dia pra você que está acompanhando a gente aqui pela nossa edição do nosso programa da comunidade, o nosso agora. Um ótimo dia pra você, não se esquece de registrar aí no seu celular o novo WhatsApp 99207 0090. Liga pra gente, participa do nosso programa da comunidade pelo 3307-3951 e 3307-3952. Alô, você ligado com a gente pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, você que está ligado com a gente, está lá inscrito no nosso canal no YouTube, já clicou lá no sininho, na notificação, pra receber as mensagens dos vídeos que a gente abastece lá no nosso canal no YouTube, que a gente alimenta no nosso canal no YouTube. Um ótimo dia pra você que está aí do outro lado, na região metropolitana de Manaus. Olha só, gente, nós recebemos uma solicitação do Conselho Regional de Corretagem de Imóveis, do Cresce, pra que a gente pudesse informar pros nossos telespectadores sobre uma notícia que foi veiculada em todos os veículos de comunicação no dia 2 de outubro. E nessa notícia, um suposto corretor imobiliário teria ajudado criminosos a entrar dentro do condomínio Verona e matado algumas pessoas dentro desse condomínio. A nossa repórter, Meisha Piana, fez essa reportagem e a gente vai mostrar o VT agora da Meisha Piana, Ivana Cimento. Tá aí? Vamos mostrar como é que foi isso pra eu poder explicar pra você que tem do outro lado. Roda aí o stand-up da Meisha Piana. Isso mesmo, Márcia, mais de 40 tiros foram ouvidos pelos moradores que ficaram assustados. O duplo homicídio foi aqui neste condomínio, chamado Verona Premium, que fica no quilômetro 3 da BR-174, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Era por volta de 11 da noite, quando quatro homens chegaram em um Ford Fiesta sedã de placa OH-4720. Eles tiveram a facilitação pra entrar na portaria pelo corretor de imóveis, que também mora aqui no local, identificado como Elvis Neto, segundo a polícia. Eles entraram e foram direto no apartamento das duas vítimas e identificaram. Olha, essa foi a notícia que nós trouxemos pra você e o suposto corretor era Elvis Neto. O Cresce informou pra gente, trouxe pra gente a informação que esse Elvis Neto não é corretor imobiliário, não faz parte dos cadastros do Cresce e, portanto, não é corretor. Só que todos, todo mundo, todos os veículos, né, informaram que ele seria corretor imobiliário e nós estamos fazendo a correção nesse momento, informando pra todos que Elvis Neto pode ser morador de lá do condomínio, é morador do condomínio, mas não é corretor imobiliário. E aí aqui a gente reacende o alerta pra todo mundo que quer comprar um imóvel, né, quer comprar uma casa, um terreno, um apartamento, que verifique se aquela pessoa que está se intitulando corretor imobiliário, que você faça uma notificação, que você faça uma pesquisa dentro do Cresce, pra que a gente possa saber e se assegurar, e se assegurar de que aquela pessoa realmente é corretor imobiliário. Então, lá no site do Cresce tem os nomes, os registros de todos os corretores de imóveis e é imprescindível que se tenha esse cuidado. Obviamente que o Cresce também tem a obrigação de fiscalizar o exercício ilegal da profissão, né, o Conselho Regional de Corretores Imobiliários tem essa obrigação de verificar se quem está se intitulando corretor realmente o é e também tem a obrigação de disponibilizar pras pessoas as formas que nós temos de poder nos defender dessas, dessas, se a gente pudesse defender dessas coisas que acontecem, né. Então, é imprescindível que todos que tenham contato com o corretor imobiliário ou que, de repente, algum anúncio de venda de imóveis, né, de qualquer tipo, de qualquer natureza, que saiba lá se aquela pessoa tem um numerozinho lá no Cresce e qualquer irregularidade, faça também a denúncia no Cresce. Dado o recado, feita a retratação, 10 horas e 48 minutos. Vamos para o destaque do nosso programa da comunidade de hoje. Você que está ligado aí, fica informado e fica pardo que a gente vai trazer hoje para você. Quadrinha suspeita de matar motorista de aplicativo é presa. E a polícia procura pelo quinto integrante. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, esse foi o motorista, infelizmente, que foi encontrado morto com uma faca cravada no olho. A quadrilha que foi presa é especialista nesses roubos. Mulheres envolvidas fazem parte de uma organização criminosa, infelizmente, e é destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. Em Canutama, no interior do Amazonas, um homem é preso suspeito de estuprar a filha de 3 anos de idade. Que barbárie! Que barbárie! E é destaque que a gente vai trazer para você aqui no nosso programa da comunidade. Aqui na capital, a gente vai trazer para você que o professor da rede pública, suspeito de abusar de alunas, voltou a ser preso depois de tentar forjar a própria morte para atrapalhar as investigações. É destaque que a gente vai trazer para você. Ele que estava respondendo o processo em liberdade, agora teve a prisão preventiva decretada. Vamos trazer também. Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Eles são suspeitos de vender drogas na região. Zona sul, Educandos, infelizmente. E hoje a gente vai trazer para você uma matéria especial falando sobre a violência nos quatro cantos da cidade. Os assaltos, latrocínios estão cada vez mais constantes, frequentes. E para muitos, o simples ato de pagar uma conta na Casa Lotérica se tornou um verdadeiro martírio, um perigo. E tem gente que está preferindo ficar preso na própria casa. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no nosso programa da comunidade, que já está no ar. E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo as informações sobre os suspeitos de roubar e matar um motorista de um aplicativo Uber. Quatro foram presos, um quinto ainda está sendo procurado. E segundo os quatro que foram presos, foi esse quinto que acabou matando o motorista do aplicativo. Claro, porque assim, quem não está presente é quem é o culpado de tudo, né? Vamos acompanhar nos destaques, 10 horas e 50 minutos. Roda para mim. O sentimento é de alívio. E eu me sinto com o coração mais tranquilo. Porque eles pegaram os assassinos do meu esposo. Peço desculpa pelo meu choro. Mas a justiça está sendo feita. A esposa de Sidney Araújo, o motorista de aplicativo que foi assassinado depois de uma corrida no dia 28 de setembro, é também motorista e por isso não quis mostrar o rosto. Ela teve apoio de vários colegas que protestaram em frente à delegacia, onde os suspeitos do crime foram apresentados. Adélia Dias, Joel da Silva, Maria de Souza e Júnior Pereira são suspeitos de matar o motorista depois de assaltá-lo. Sidney teria reagido. O corpo dele foi encontrado em uma área de mata na rua Acari, Colina do Aleixo, com as mãos amarradas e uma faca cravada em um dos olhos. Os criminosos também levaram o carro da vítima. Os suspeitos negam ter matado Sidney e falaram para a polícia que um quinto integrante do grupo, Luciano Ramos, de 19 anos, conhecido como Pivete, que está foragido, que teria cometido o crime. A Adélia, juntamente com o seu companheiro Joel, eles eram responsáveis por realizar chamadas nos aplicativos de motoristas de Uber e do 99 Pop. E aí, depois que os motoristas chegavam no local do início da corrida, outras pessoas adentravam no veículo e quando chegavam no destino final, eles anunciavam o assalto. As prisões fazem parte da Operação Rota 99, iniciada após a morte de Sidney. Segundo a polícia, o grupo integra a uma organização criminosa, responsável por roubos de veículos e ladrocínios. Dois dias após eles ter praticado esse crime, lá no local onde eles atuavam, no Beco Jacarezinho, aqui no bairro da União, eles efetuaram a morte de uma pessoa também, com facadas pelo corpo, que foi encontrada despida na rua. Inicialmente, eles negam, mas populares, através de 8-1, nós já temos informações que o grupo participou da morte ocorrida nesse dia. O grupo vai responder por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte e associação criminosa. Agora, a polícia procura pelo outro suspeito, Luciano Ramos. Um absurdo isso que a gente está vendo. Olha, sabe o que a gente sempre trazia aqui no nosso programa da comunidade? Infelizmente, crimes cometidos contra taxistas. O que à época reacendeu muito fortemente aquele cuidado da cabine de proteção. Então, muitas pessoas chegaram a discutir essa legislação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para que a cabine de proteção do taxista fosse implementada, para que ele pudesse se proteger de possíveis passageiros criminosos, como esse caso que a gente está trazendo agora. Com a evolução do transporte e o surgimento de transportes por aplicativos, como Uber 99 Pop, Netaxi, não sei o que, que é um outro aplicativo que tem esse nome, a gente está vendo que os motoristas desses aplicativos estão à mercê e não têm condições de botar cabine para esses motoristas. Então, a gente, porque são os carros que eles usam no dia a dia para trabalhar e nas horas de folga acabam usando o veículo para poder fazer uma renda extra. E a gente está vendo que essas quadrilhas criminosas estão armadas, preparadas para poder acabar com a vida dos pais de famílias. Quais são os cuidados que tem que se ter, obviamente? Todos os passageiros e motoristas são avaliados dentro do aplicativo. Então, o motorista, quando recebe o passageiro, vai lá e coloca uma estrelinha, duas estrelinhas, quatro estrelinhas e cinco estrelinhas. O que é que o motorista tem que tentar se preservar juntamente com o aplicativo? Olha, não vou pegar esse pessoal aqui, não. Não tem estrela, não tem avaliação. Não sei se eles já foram transportados alguma vez. É a única forma que se tem de se defender dessa criminalidade. E, mais uma vez, a gente vê a mulherada participando da criminalidade ativamente. Não é mais um caso simplesmente de ocasião, oportunidade que faz com que a mulher acabe se envolvendo na criminalidade. Não. Elas estão participando das organizações criminosas como mentoras, ou seja, agindo, atuando, tendo ideias, participando daquela organização criminosa para poder cometer os crimes. É uma pena a gente ver a mulher cada vez mais progredindo no mercado de trabalho, melhorando salários, atuando mais no mercado de trabalho, pau a pau ali com a macharada, lutando ali do lado dos homens e vencendo os homens com inteligência, com observações pertinentes, né? Ganhando ali daquela briga pelo mercado de trabalho, pela fatia do mercado de trabalho. E, infelizmente, a gente também vê o extremo oposto. Aquela mulher que não tem força pra trabalhar, que não tem força pra lutar, que não tem a força pra brigar pela sua fatia no mercado de trabalho, se envolvendo na criminalidade, se envolvendo no que tá errado, se envolvendo no tráfico de drogas, ajudando os homens a cometer crimes. Infelizmente. É uma tristeza a gente noticiar isso, mas a gente tá vendo, graças a Deus, pro bem da família, que a maioria dos envolvidos na morte do motorista foi presa, né? A maioria foi presa. E falta esse aí, que segundo os cupinchas, que não tem amizade e amor, nem nada na criminalidade, não. Quem souber o paradeiro de Luciano Bezerra Ramos, ele é considerado procurado pela Polícia Civil, conhecido como Pivete. Por favor, noticie aí o paradeiro dele pra que a justiça dos homens seja feita. A justiça de Deus deve estar sendo encaminhada. 10 horas e 56 minutos, uma dupla foi presa por envolvimento no tráfico de drogas e dois e outros dois foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculina foram presos ontem. São nove, na realidade, presos no total, né? Foi uma ação que aconteceu da Polícia Civil e esses foragidos do CDPM ainda é parte dos foragidos de maio de 2000, agora desse ano, que é do pessoal que fugiu do dia 12 de maio lá do CDPM. Vamos acompanhar, roda pra mim. Ao todo, nove pessoas foram presas. Com o grupo, foram apreendidas cinco armas, 120 munições e drogas. A prisão foi na zona sul da capital. A polícia chegou aos criminosos através de uma denúncia anônima feita pelo WhatsApp da ROCAM. Das nove pessoas presas, dois eram foragidos do CDPM2, da última fuga do dia 12 de maio. Estamos recebendo o apoio da população, estamos recebendo aí as dicas da população, onde é que a gente pode realmente encontrar com essas pessoas que não são desejadas naquele meio lá, porque tira a par da população. Cleiton Leal de Alencar, de 21 anos, e Francisco Lima da Silva, de 32 anos, cumpriam pena no Centro de Detenção Provisória Masculino. Já os outros sete tinham envolvimento direto com o tráfico de drogas. Esta foi a segunda operação da Polícia Militar na zona sul de Manaus. A gente vê que o comportamento da legislação, ele já tem que começar a se movimentar, né? A nossa lei de execução penal tem que começar a se movimentar. Nós vimos aí grandes alterações na legislação. Alteração de processo penal, processo civil, próprio direito civil, que teve todo um livro mudado, todo o código mudado em 2002. Quer dizer, a gente precisa ver a lei de execução penal ser revista. O tráfico de drogas não pode vencer, porque a lei permite ainda que traficantes sejam liberados. O nosso Congresso Nacional, e quando eu falo de Congresso Nacional, eu estou falando tanto do Senado Federal quanto da Câmara Federal, a gente precisa trabalhar, eles precisam discutir isso. Não dá mais para um país como o Brasil, com uma tríplice fronteira, que é rota do tráfico internacional de endorpecentes, a gente trazer ainda prisões por tráfico e gente sendo liberada e respondendo o processo em liberdade ou condenada. Tem que mais do que nunca ser revista. A nossa legislação já deu. Não dá para a gente trazer legislação desse jeito e fazer com que traficantes que acabam com as vidas das pessoas ficarem liberados para continuar traficando. Não dá. Então a gente está trazendo para você que está aí do outro lado mais uma vez isso aqui, discutindo que homicídio e tráfico de drogas precisam ser punidos com mais rigor. Quem é traficante, aquele traficante quanto mais acostumado a traficar, não pode ser liberado nunca mais. Não pode. Tem muitos países do nosso mundo que se punem o tráfico de drogas com a pena de morte. Com a pena de morte. Sou contra a pena de morte, mas a pena perpétua precisa voltar a ser discutida na nossa legislação. Tem que ser discutida na nossa legislação. 10 horas e 58 minutos. Vamos mudar de assunto, né? Volta aqui para mim, Carlinhos. Traz aqui, Gisele, para mim. Porque você que está aí do outro lado precisa receber dicas boas aí, dicas positivas. E eu tenho uma super dica para você que está aí do outro lado. Vem aqui. Ah, não. Antes disso. Antes da dica, né, diretor? Desculpa. Antes da dica, deixa eu trazer uma informação para você que tem do outro lado. Vamos trazer que aquele professor, traz a imagem do professor para mim, traz a imagem do professor para mim. Esse professor que foi acusado de aliciar alunas, né, suspeito de aliciar alunas num colégio da rede pública de ensino. Estava respondendo o processo em liberdade. Tentou forjar a própria morte. Como? O diretor perguntou como é que ele fez isso. Também não sei. A gente vai saber quando trazer os detalhes, quando trouxeram os detalhes para você que tem do outro lado. Foi preso de novo. Foi preso de novo. É destaque que a gente vai trazer já, já. Mas antes disso aí, vou fazer uma dica para você daquela show de bola. Pega aí, para o que está fazendo. Está na cozinha? Aumenta aqui a orelha. Aumenta a ouvida aí. Vamos embora ouvir aqui a dica que eu tenho para você. Vem cá. Eita, que agora a gente vai falar de emagrecimento. Bora terminar o ano em forma? Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Aquela cirurgia que diminui o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço no estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome, ficando fácil emagrecer. Esse complexo de fibras aqui que você está vendo, está vendo? Ele, em contato com a água, forma uma espécie de geleia, uma gelatina, que ocupa espaço no seu estômago, fazendo com que você coma muito menos. São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E de forma natural, você pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit Baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizantes para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamento, que vão ensinar você a comer com equilíbrio. E ligando agora, você pode adquirir o Baricaps a partir de R$ 49,90 mensais. Para as 20 primeiras pessoas, a Nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit Baricaps, 0800 580 0282. Faz bem viver bem? Ah, como faz bem viver bem e você está de bem com o seu corpo. Deixa eu mandar um beijo muito especial para a Dona Rita. A Dona Rita fez aniversário e era a nossa telespectadora assídua lá do Santa Etelvina. Dona Rita, tinha que estar na foto com o seu crush, né? Tinha que estar, né? Um grande beijo para a senhora, um grande beijo para a família, um grande beijo, feliz aniversário. Que Deus lhe conceda muitos, muitos, muitos anos de vida com muita saúde para a senhora, tá bom? Deixa eu mandar também, eu deixa eu mandar um beijo também para a Bruna, que é filha do nosso Zé Maria, que é motorista lá do Avancar. Um grande beijo, viu Bruna? A Vanessa me mandou um recado para você que está aí do outro lado, viu Bruna? Um grande beijo. 11 horas e 2 minutos, vamos para o intervalo com fotos do WhatsApp. Você que está ligado com a gente no nosso novo número 992 0700 90. Olha as fotos aí, se liga. Eu levanto o dedo e eu não vou sobrar Eu não tô no desespero, eu vou selecionar Depois de tomar uma coragem vem E aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa do som que é pra eu dizer E essa boca aí é pra eu dizer